Então vamos lá, utilizado aqui o código dentro da página, dentro do read, do cabeçalho da sua página para você poder linkar o Bootstrap, dessa forma que após ter linkado ele eu posso então utilizar ele está na versão do Bootstrap 5 já, foi atualizado da 4 para 5 se você quiser aprender mais sobre o Bootstrap eu já tenho um curso do Bootstrap 5 onde eu ensino aqui e explico em detalhe os componentes que vocês tem para poder utilizar nas suas páginas para deixá-las melhores e estilizadas falando em componentes vamos para ele, vem aqui na opção, você tem aqui componentes onde você vai ter modal, vai ter botão, vai ter cards, vai ter muita coisa cards por exemplo seria isso aqui, essas informações aqui que nós temos para poder separar produtos, conteúdos dentro aqui de uma página o que eu quero é formular, então eu vou vir aqui em form e vou vir aqui na opção pode ser de form control, beleza aqui ele vai me dar vários exemplos, onde eu tenho um campo de e-mail um campo de text e área, vamos ter aqui para baixo também botões de rádio vamos ter aqueles selects que seriam aquelas combo boxes, são muitas e muitas informações eu quero esse exemplo aqui primeiro, então eu venho aqui e clico em copiar para que ele pegue todo esse código, eu não precise ficar digitando isso vem dentro do corpo da minha página que é o body e vou colar ele aqui pronto, aí eu vou ter aqui dois campos conforme está lá, tanto que se você salvar e atualizar a sua página, você já vai ver que você já tem um formulário ali pronto tá vendo, eu estou fazendo isso para que poupe tempo de eu ficar digitando aqui html, criando esses campos, agora se você quiser pode organizar um pouquinho então eu vou criar uma div antes, vou colocar uma classe também do bootstrap que é a classe container pronto, como eu criei essa div e ela é um html, ele espera um fechamento aqui no final eu coloco o barra div, significa que o meu container começa aqui em cima e termina aqui ah, mas eu não indentei, se eu selecionar tudo e vier em edit line redent, ó ele separa direitinho para mim, tá vendo? então aqui eu tenho o corpo, depois eu tenho o conteúdo, depois eu vou ter os dados do meu formulário quando eu coloco uma classe, por exemplo, do tipo container, ele deixa um espaço dos lados isso já é interessante, então você vai ter várias classes, container, container fluido mas isso aqui, como eu falei, já entra em conteúdo que é voltado para bootstrap não dá para que eu fique explicando 100% de tudo dentro aqui do treinamento eu vou focar no PHP, no meu curso de desenvolvedor web, no de bootstrap em específico você vai encontrar mais informações, vamos lá, vamos aproveitar aqui então e aqui eu vou deixar somente e-mail vou colocar aqui, por exemplo, vou copiar toda essa div, vou inserir aqui em cima vou colar ela, vou colocar nome nome, aqui ele não pode ser um input do tipo e-mail, e sim do tipo texto porque ele vai receber texto e não um e-mail, o e-mail ele vai obrigar a colocar o arroba o domínio ali, então não é bem o que eu quero então por enquanto é isso, o placeholder é o que aparece pré-definido lá então eu coloco aqui, insira seu nome ok, então eu vou ter agora dois campos, três no total dois aqui por enquanto, que vai ser para o nome e para o e-mail ok, o placeholder aqui e esse outro que é o textear, ele seria basicamente um campo para mensagem mensagem, então eu coloco aqui, mensagem prontinho, vai ficar três campos aqui, já vai me atender legal o que eu preciso ter para conseguir fazer esse disparo aqui e começar a estruturar o meu PHP primeiramente é um botão que faltou, estranho aqui não ter ele, porque geralmente antes vinha já com botões no formulário então como alterou para o bootstrap 5, isso modificou, não tem problema nenhum eu posso vir na documentação, eu venho aqui nas opções dos botões e pego um botão aqui dentro ó, componentes, você tem aqui botões de vários tipos posso pegar um botão desse pronto ou posso fazer também com um input tá, não necessariamente teria que ser um tipo button eu poderia aqui utilizar um input como esses aqui que nós temos, ó do tipo botão vou até fazer com ele, então eu vou copiar essa instrução vou colocar ela aqui logo abaixo dessa outra div pronto e aqui em vez de ser e-mail, ó ele fica sendo button aqui ele pode ser form e control por enquanto eu não vou mexer com id ele não tem placeholder, porque ele não é um campo para isso aqui nós vamos colocar para ele, por exemplo um value salvar ok vamos atualizar ele aqui ó tem um botão só que ele ficou estranho, porque ele pegou em toda uma uma linha então não é bem o que eu quero eu poderia passar uma classe reestruturar melhor esse botão aqui ok O que é isso?